Economia de energia tem nome certo, Lustris Stock Art Bauru. E eu vou falar pra vocês de três produtos que vai fazer você economizar na luz até 90%. Um deles é essa aqui ó, lâmpada de bulbo LED de 9 watts por R$ 13,90. Tem a de bulbo LED aqui ó, de 12 watts por apenas R$ 19,90. Essa que está na minha mão é uma lâmpada de LED 3U, 12 watts por apenas R$ 25,90. E as ofertas não param. Então, luminárias e lustris com descontos de até 50%. Quer uma opção? Olha esse pendente lindo, ele está de R$ 300 por apenas R$ 150. A loja está linda e você confere mais também pelo site estoquearte.com.br ou vem até a loja que fica na rua Rio Branco, 763, telefone ao 3232-2788. Lustris Stock Art Bauru, porque a economia é aqui.